DJ Lidielson Produções e o canal marcante para... Batidão do Maluquinho Sucesso Eu contei seis horas, pulo o corpo da asfalta Era quem me esqueceu, a culpa da fui eu Na sua partida Eu já nem sei o que fazer pra você voltar Eu já tentei todas as formas pra me perdoar Foi mais um dia, eu contei seis horas Pulo o corpo da asfalta Era quem me esqueceu, a culpa da fui eu Na sua partida Eu já nem sei o que fazer pra você voltar Eu já tentei todas as formas pra me perdoar Ai, ai, ai Tá no meio do coração Ai, ai, ai A dor no peito e a solidão Ai, ai, ai Dói 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 Ai, ai, ai A dor no peito e a solidão Dói 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 Sua partida Eu já nem sei o que fazer Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Já foi mais um dia Eu contei as horas O povo faz falta Será que me esqueceu A culpada fui eu Sua partida Eu já nem sei o que fazer Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Ai, ai, ai Tá doendo o coração Ai, ai, ai A dor no peito e a solidão Ai, ai, ai Dói, dói Ai, ai, ai A dor no peito e a solidão Ai, ai, ai Tá doendo o coração Ai, ai, ai A dor no peito e a solidão Ai, ai, ai Dói, dói Ai, ai, ai DJ Lidielson Produções E o canal marcante para Não quero nem saber Eu quero eco-te Porque o embalo é quente Não paro de dançar Chega pra cá Toma essa gelada Curtiu a guerra de fogo Esse som da pesada Eles arrebentam e fazem a festa A galera gosta e dá valor Mandam só as balas e o povão agitam DJs, L.C. e Juninho são o show Abalou na batida Põe o povo pra dançar Mixando na batida A galera venirá Mixando na batida Põe o povo pra mexer DJs, L.C. e Juninho Arrebentam, mandam ver Abalou na batida Põe o povo pra dançar Mixando na batida A galera venirá Mixando na batida Põe o povo pra mexer DJs, L.C. e Juninho Arrebentam, mandam ver DJs, L.C. e Juninho Seu batidão Não quero nem saber Eu quero eco-te Porque o embalo é quente Não paro de dançar Chega pra cá, gatinha Toma essa gelada Curtiu a guerra de fogo Esse som dá pesada Eles arrebentam E fazem a festa A galera gosta E dá valor Mandam só as balas E povão agitam DJs, L.C. e Juninho São o show Abalou na batida Põe o povo pra dançar Mixando na batida A galera venirá Mixando na batida Põe o povo pra mexer DJs, L.C. e Juninho Arrebentam, mandam ver Abalou na batida Põe o povo pra dançar Mixando na batida A galera venirá Mixando na batida Põe o povo pra mexer DJs, L.C. e Juninho Arrebentam, mandam ver Abalou na batida Põe o povo pra dançar Mixando na batida A galera venirá Mixando na batida Põe o povo pra mexer DJs, L.C. e Juninho Arrebentam, mandam ver Abalou na batida Põe o povo pra dançar Mixando na batida A galera venirá Mixando na batida Põe o povo pra mexer DJs, L.C. e Juninho Produções E o Canal Marcante Pará D.C. e Juninho 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 Quero muito que tu saibas Que esse amor Pede dentro Do meu coração Oh, me dá Quero viver com você E te dar todo o meu amor Porque dá Todo mundo Te amo, amor Você me conquistou Com seu jeito Muito meio de amar Te amar Foi o seu olhar O seu jeito de amar Que me levou A te dar o meu amor Vou te amar, amor Produção e mixagem DJ Paulinho Banca de Cantor Dinossauro Dinossauro pra vida Oh, oh Declaração de amor Quero muito que tu saibas Que esse amor Pede dentro Do meu coração Oh, me dá Quero viver com você E te dar todo o meu amor Vou gritar Todo mundo Te amo, amor Você me conquistou Com seu jeito Muito meio de amar De amar, letar Foi o seu olhar Foi o seu olhar O seu jeito de amar Que me levou A te dar o meu amor Vou te amar, amor Te amo, amor Você me conquistou Com seu jeito Muito meio de amar Te amar, amor Foi o seu olhar Foi o seu olhar O seu jeito de amar Que me levou A te dar o meu amor Vou te amar, amor Vou te amar, amor Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Da minha vida Se não te amar Não provar suspejos Não dá Diga Porque você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Porque maltratar Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das pessoas Arruma um jeito Uma maneira de poder Te falar que ama você E quer você pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Manda os brothers Manda os brothers A maior referência em melody A maior referência em melody Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vá Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Da minha vida Se não te amar Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar Te digo Vou falar das coisas Uma a uma Uma a uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora Das pessoas Arruma um jeito Uma maneira de poder Te falar Que eu amo você E quero você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora Das pessoas Arruma um jeito Uma maneira De poder te falar Que ama você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Marcante Pará Aqui você encontra As melhores sequências De marcante Do estado do Pará Quando vemos os momentos Que passamos juntos Baby eu sei que foi lindo Como foi lindo Vem pra mim Que eu preciso Ter seus beijos Seus carinhos Foi pra me envolver E eu quero te ver Que eu quero te ver Muita tempo esperei por você Como posso Como posso viver Sem você Como posso viver Ai, desiste-me ao seu amor Que nunca me deixou Que nunca me deixou Sofrendo aqui estou Sofrendo aqui estou Pelo seu amor Sofrendo aqui estou Ser você aqui Isso não pode existir Quando lembra Quando lembra Quando lembro dos momentos Que passamos juntos Baby eu sei que foi lindo Como foi lindo Vem pra mim Que eu preciso Ter seus beijos Seus carinhos Vem pra me envolver Que eu quero te ver Quanto tempo esperei por você Como posso Como posso viver Sem você Como posso viver Ainda existe em mim O seu amor Que nunca me deixou Pode fazer Sofrendo aqui estou Pelo seu amor Pode fazer Sem você Aqui Isso não pode existir Manda beijo molhado O sabor da paixão Quanto tempo esperei por você Como posso Como posso viver Sem você Como posso viver Existe em mim O seu amor Que nunca me deixou Pode fazer Sofrendo aqui estou Pelo seu amor Pode fazer Ainda existe em mim O seu amor Que nunca me deixou Pode fazer Sofrendo aqui estou Pelo seu amor Pode fazer Seu amor Isso não pode existir DJ Nidielson Produções E o canal marcante Parar Eu mudei Sufoquei a dor O seu amor Que havia em mim Só eu sei Quantas vezes Floresceu o amor Mas você Nem ligou Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas você Mas você me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro valor Ser feliz Ser feliz Muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Banda AR15 Disparando sucesso Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu sei Quantas vezes Floresceu o amor Mas você Nem ligou Te dei tanto amor Não ligou Me entreguei a você Mas você Me abandonou O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar um verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Marcante Pará Aqui você encontra as melhores sequências De Marcante do Estado do Pará Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E nas loucuras E quando bate a tristeza e a solidão Dói meu coração Não brinque mais com meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Fico na esperança que um dia Você volte pra mim E nas loucuras E nas loucuras E quando bate a tristeza e a solidão Dói meu coração Não brinque mais com meus sentimentos O meu coração sofre de amor Fico na esperança que um dia Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sou grande amor da sua vida Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Sempre vou te amar Minha felicidade é você Você não brinque mais Não brinque mais com meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Sempre vou te amar Minha felicidade é você E aí Lidielson Produções E o canal marcante para Check this out Check this out Check this Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Nem um segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor sou louco por você Meu amor sou louco por você Meu amor me diga onde estás O meu coração chama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Curtir sua brisa do mar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo meu grande amor Banda AR15 Disparando sucesso Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Nem um segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor sou louco por você Meu amor sou louco por você Meu amor me diga onde estás O meu coração chama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Curtir sua brisa do mar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo meu grande amor Te amo meu grande amor Aqui você encontra Aqui você encontra as melhores sequências De marcante do estado do Pará Eu quero mais Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho, um abraço, me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Se pede mais Um pouco mais Depois do amor Pede um carinho, um abraço, te dou meu amor No seu romantismo Não vejo problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema Vem logo me ver Não consigo entender Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não tá mais sozinha Como eu te adoro Sei que és toda minha Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção DJ Lidielson Produções E o canal marcante parar MÚCIO PWh libraries Cisas Ai, 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 ai Ai, 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 ai Com o mestre da saisia Ou nem estavam Vou fazer o pé, vou, vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Já cansei de chamar, de chamar por você Já cansei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Com Edson e Edson, dá um giro por aí Já paguei o seu nome e do meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou só me ver sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé Já cansei de chamar, de chamar por você Já cansei de ligar, você não atender Eu vou pro mega príncipe, eu vou me divertir Com Edson e Edielson, dá um giro por aí Já paguei o seu nome e do meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou só me ver sofrer Eu vou pro mega príncipe, eu quero te esquecer Ai, 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 ai Vou fazer o pé, fazer o pé, fazer o pé, vou